Bom dia, boa tarde, boa noite, professor brasileiro da Geronel na área mais uma vez e hoje vou apresentar um exercício que vai trabalhar fundamentalmente ovos sobretudo as musculaturas extrapezias, direita e esquerda e vai trabalhar também a musculatura torçal esse exercício se chama exercício de desenvolvimento circunferencial vovado E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Bem, então essa foi uma das séries do exercício que trabalha fundamentalmente ombros. Ele se chama desenvolvimento circunferencial. Por quê? Porque se trabalha no movimento de circunferência. Dica importante, fundamento importante. Para evitar o movimento, o primeiro movimento, evitar de dobrar os cotovemos. Isso vai fazer com que o exercício fique concentrado nas musculaturas altas. Então esse aí foi o vídeo. Desenvolvimento no nosso caso. Um abraço. Até mais.